Muito boa noite, Gilberto. Custou, mas foi a equipa que pressionou muito na primeira parte e depois, num minuto, resolve o próprio Gilberto desbloquear o jogo. Como é que se sentiu dentro de campo perante o Penafiel? Boa noite. A gente procurou sempre não fugir das nossas características, que é pressionar o tempo inteiro, independente do adversário que for. Conseguimos, assim, marcar o primeiro gol. Graças a Deus eu tive essa oportunidade, fico muito feliz. Mas o mérito é de todo o grupo, que trabalhou bastante. Buscamos sempre a vitória desde o início. Conseguimos esses dois gols. E pelo farol e vitórias, até porque se tem muito a falar disto, com o jogo de hoje são já 27. Temos feito estas perguntas aos vários jogadores do Benfica. Como é que se chega a esta série que pode ser ou que já é impressionante no Benfica? A gente pensa jogo a jogo. Sabemos que é um mérito muito grande da nossa equipe de conquistar essa invencibilidade. Poucos conseguem, mas é pensando jogo a jogo, sempre manter o nosso padrão, que é importante entrar todos os jogos focados. Só assim a gente vai conseguir nossos objetivos. Muita competitividade também dentro do plantel, nas várias posições dentro do campo. Hoje o Gilberto com nova oportunidade para ser titular. A nível pessoal, como é que se tem sentido esta temporada? Com certeza. A gente sabe que o Benfica sempre vai ter essa competitividade lá dentro. São sempre grandes jogadores. Fico feliz de ter mais uma oportunidade. A cada minuto que eu entro ou jogo, eu procuro dar o meu máximo. E assim vamos... só o Benfica tem a ganhar.